Música Tá de novo com essa pessoa Não pode hesitar, não vai fazer foca de trouxa Outra vez Oi pessoal, bom dia Desculpe o atraso, eu me... E aí, beleza? Como é que tá galera? Tudo bem? E aí, como é que é? Hahahaha, te peguei É meu jutsu sexy Eu tinha razão, você é ridículo Não passa de um taradinho nojento Eu não sou um taradinho Ah é? Então o que é? Me diz Hahahaha Suntaradão Eu também acho A gente devia ser livrado, Naruto Como é que é? Tarde demais Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha Mil anos de morte Olha só pra aquilo ali Dois idiotas E aí, como é que é?